Uma loja de produtos eletrônicos na Avenida Porto Seguro, no centro de Onápolis, foi alvo de criminosos no fim da manhã desta sexta-feira. O comércio foi invadido por dois homens armados que chegaram ao local em uma motocicleta sem placa. Durante a ação, os assaltantes roubaram pelo menos 32 celulares. Os bandidos renderam o proprietário da empresa, de 56 anos, um colaborador e uma consumidora que estavam no local. Sob ameaça, o empresário foi obrigado a entregar a chave da vitrine que continha os telefones. Os ladrões acondicionaram os itens roubados em uma mochila com rodinhas. De acordo com as informações obtidas pela reportagem, o prejuízo causado pelo roubo é estimado em aproximadamente R$ 50 mil. Ninguém ficou ferido. Embora a polícia tenha realizado buscas pela cidade, os ladrões não foram localizados. No fim da tarde, a moto usada no assalto foi encontrada abandonada pela polícia militar no bairro Sapucaíra.